É, outro ponto que cresceu muito e a gente vem falando e até estamos desenvolvendo a nossa plataforma aí de estarmos finalmente ali, mas é a parte de treinamento online, né? Eu lembro que, ah, que ano que foi isso que a gente, a faculdade de EAD que eu fiz à distância aí, que foi em 2008, 2009, sei lá. Nossa, aquilo ali era, parecia um absurdo, né? Estudar à distância, né? Então, sei lá, 10, 12, 13 anos no máximo aí, isso é tão comum agora, né? Hoje é muito, muito prático. O estudo, os cursos mesmo, tem muitos cursos de muita qualidade na internet aí que a gente adquire. Pode, imagina a questão de estrutura, né? O que teria que, isso contribuindo com a questão da natureza. Ah, mas mudou, mas como é que, assim, tem pessoas que podem pensar assim, ah, mas acabou com os negócios, com as escolinhas de informação. Matemática, com as escolinhas de inglês. Cara, o mundo é esse aí, nós temos que estar sempre se atualizando e buscando, né? É, melhorar e seguindo o que está acontecendo, né? Não adianta ficar ali, ah, não vou mudar, não vou me atualizar, vou manter, não é, não é mais assim. Vou fazer o feijão com arroz aqui. Então, hoje, esses treinamentos online, existem várias plataformas aí, tipo o Hotmart, Eduza, Monetize. Então, tem cursos sensacionais ali dentro e a gente está desenvolvendo para a gente ofertar isso para o nosso cliente, né? O Eliano tem um assunto para falar aí, Eliano? Eu ia comentar dessa parte do EAD que vocês estavam falando ali, que é a questão das próprias bibliotecas, né? Cada universidade, cada escola, você tem uma biblioteca. É uma quantidade infinita de livros e, enfim, é madeira, é papel que está indo ali. E hoje você tem as bibliotecas virtuais da própria universidade. Então, ela compra os arquivos virtuais do livro quando ela adquire ali. E antes você tinha lá seis, sete exemplares de um livro dentro de uma biblioteca. E se a tua turma tinha que fazer um trabalho sobre aquele livro ali, você ia ter que esperar a tua vez, a menos que você fosse o primeiro. Hoje em dia, não. E dos cursos, como você falou, ah, vai tirar a sala de aula do curso de inglês? Pode até ser, mas tem uma plataforma da parte de línguas aí, de treinamento de línguas. Mas, cara, tem a nível mundo, né? Pode acessar ali, então você tirou, não está tirando a sala de aula em si. Você só está, ao invés de ter um professor de inglês, você vai ter mais gente desenvolvendo o aplicativo, mais gente desenvolvendo essa parte. É escalabilidade, né, Leandro? Dá para crescer muito, muito rápido com essa... usando a internet, né? Então, quem empreende nesse ramo aí de treinamento, de conhecimento, cara, os caras estão dando pulo de alegria. Porque quem foi para o ramo digital aí, para o mundo digital, está faturando muito bem, enquanto outras empresas vêm sofrendo, né? Com esses dois anos praticamente que a gente está passando aí de pandemia. Mas essa área aí tem só a ganhar, né? E quem tem, tipo, ah, mas eu investi num galpão, fiz 10 salas e agora eu dava aula do tipo de inglês, digamos, né? Então, pega, o que pode fazer? Pega uma sala, coloca o inglês e pode alugar as outras para fazer várias outras videoaulas. Sim, sim, que ele acaba gerando outra renda, porque sempre vai existir a necessidade de um negócio físico, né? Mesmo até uma loja virtualzinha, uma loja virtual que faz entrega de produtos via internet. E o cara tem que ter um CD, tem que ter um galpão, tem que ter um centro de distribuição. Ali dentro tem pessoas trabalhando, não vai isentar 100% do quadro de pessoas que ele precisava, porque só vai trabalhar num formato diferente, né? Vai ter um fluxo de venda maior, tudo.